Fala pessoal, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus! Márcio Cassiano na área e quando eu apareço nós vamos falar de... Café! É isso aí pessoal! E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre algumas superstições, sobre alguns remédios que faziam com café no início do século XX. Vamos falar um pouquinho sobre todas essas coisas de folclore que tem no café, mas depois da nossa vinheta. Pessoal, antes até de eu começar o vídeo, eu sempre esqueço de falar pra vocês do... Se inscreve no canal, dá um like, tá pessoal? Então só pra reforçar isso, tá? Desculpa aí, vamos lá pro vídeo! Pessoal, todo o nosso bate-papo aqui, ele vai estar alicerçado em muitos dos livros e conhecimento do início do século XX, tá? Então, alguns dos escritores que eu uso como referência, tudo que eu li alguns livros ou que eu vi na internet, depois eu vou deixar pra vocês, no final, tipo uma referência bibliográfica da onde que eu tirei isso. E só reforçando, tá pessoal? Nós não estamos falando de ciência, nós estamos falando de crendice, nós estamos falando de superstição e de folclore, tá bom? Então vamos lá! Muito do que nós vamos bater papo aqui, tá em cima do conhecimento de Afrânio Peixoto e Cornélio Pires, que conseguiram retratar muito bem o espírito do sertanejo, o espírito do caipira. E tava muito arraigado no caipira o fato de não tomar café que eles chamavam forte e nem café muito adoçado. Ué, Marcio, mas por quê? Porque antigamente eles acreditavam que o café, que era forte, abre aspas, né pessoal? A gente sabe que no início do século XX, o café lá vai ser extremamente torrado, com muitos defeitos, enfim, já é um café de qualidade muito ruim. Porém, eles faziam ele mais concentrado e com adição de açúcar e outras coisas, com um viés medicinal. Portanto, o café do dia a dia do sertanejo não era extremamente doce e não era também muito concentrado, tá bom? Antes até de falar pra vocês de algumas das bebidas com viés medicinal, nada melhor do que vocês verem eu tomando uma delas, tá bom? Olá pessoal, eu fiz aqui um cafezinho um pouco mais concentrado, tá? Tá com oito pra um, ou seja, tá mais concentrado que o normal que eu gosto de beber no meu dia a dia. Café candê, como sempre, né pessoal? Café de ótima qualidade, apesar do que eu vou fazer com ele hoje é uma judiação, viu gente? Vocês me desculpem. Mas vamos lá. Então nós temos aqui o café um pouquinho mais concentrado, em torno de oito pra um e nós vamos acrescentar o que aqui no nosso café? Pessoal, não sei se dá pra ver, mas aqui ó, o café candê e aqui a cachaça. Ué Marcio, mas que cachaça que é essa? Ah, tem um amigo, né, o Aldo, que a sogra dele é lá do norte de Minas e ele trouxe pra mim lá da região. Então, pra tomar uma cachaçinha lá da região de Salinas, tá gente? O que que eu vou fazer? Vamos lá, ó. Estourei a champanhe! Vamos acrescentar aqui, ó. Só lembrando aí pessoal, quem vai dirigir não beba e quem vai beber me chame. Ih, estou brincando, mas beba com moderação, hein gente? Com muita moderação, ó. Com muita moderação, né gente? Com muita tranquilidade. Então, aqui temos um café candê misturado com cachaça, tá mais ou menos uns 50% de cada um. O cheirinho. Ah, só um detalhe, tá gente? Em todos os livros que eu peguei ali, de Afrânio Peixoto, Cornélio Pires, eles relatam que esse, que essa infusão, ela precisava ser realizada com uma cachaça boa, tá? Não sei eu porquê, se na época, né? Então, vamos provar, né gente? O gosto do café, ele ainda está presente. Está presente, principalmente no final, tá gente? Quem já experimentou uma bala de café, lembra um pouco o gosto. Só que esquenta um pouco mais pra cá. Vamos lá, tomar mais um golinho, né? Pra gente seguir com o vídeo. Se bem que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no canto e durante o vídeo nós vamos provando um pouco, porque se eu tomar tudo, vai que eu não aguento terminar o vídeo. Vamos lá, hein gente? O café puro, e sem adição de açúcar, gente, ele era muito utilizado como o viés de combater a camueca. Ah, Marcio, mas o que é isso? Gente, sendo bem sincero com vocês, eu até pesquisei, porque eu não sabia não, tá? Camueca é uma designação que as pessoas tinham pra sonolência. E nisso faz total sentido, visto que o café tem a cafeína, e que desperta. Então, desde o princípio, ele já era utilizado como um remédio pra sonolência. Café com conhaque. Esse era muito utilizado, tá pessoal, no início do século XX, com o viés de gerar sudorese e, consequentemente, auxiliar na gripe, auxiliar, assim, naquelas situações de nariz trancado. Então, o café com conhaque, ele era usado pra combater gripe e combater essa situação do nariz trancado. Café com cachaça. Aí, ele era utilizado como um antídoto para envenenamento. Envenenamento dos mais variados tipos. Ou seja, se a pessoa sofria uma picada de cobra, não tinha um antiofídico ali no começo do século, tudo mais, as pessoas acabavam tomando a cachaça. E com café. E dentro disso, tá pessoal, tem um outro viés, vou até experimentar uma bolinha. Pessoal, e a cachaça com café tem um relato histórico interessante que João Lustosa da Cunha, que era como se fosse o ministro da guerra, durante o período da guerra do Paraguai, ele enviou uma carta escrita para a Assembleia Geral onde ele relatava do processo em que muitos soldados adoeciam de cólera na guerra do Paraguai e que utilizavam como um antídoto o café com cachaça. Eu vou até fazer aqui o relato histórico para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, tá? Então, gente, essas daqui são palavras do João Lustosa da Cunha, dirigindo-se para a Assembleia Geral, como eu disse anteriormente. De todas as medidas zombou o cólera. Foram postas em práticas as medidas aconselhadas pela ciência, dobrou-se a ração do café e a guardente a tropa a fim de ser distribuída de manhã e à noite. Deve-se seguramente a esta medida a salvação de muitos atacados. Ou seja, pessoal, durante a guerra do Paraguai foi usado como um antídoto para a cólera o café. E isso não é que saiu da cabeça do general, tá, gente? Na época, a ciência, a gente sabe que com o avanço da tecnologia, com o avanço dos estudos, a ciência vai evoluindo. Por conta disso, hoje em dia a gente já sabe que os tratamentos são completamente diferentes. Mas, muitos pesquisadores da época colocavam o café com cachaça como sendo uma importante divisa para solucionar esse tipo de situação. Ah, Márcio, mas você disse algumas crendices aí, mas o que mais tem de superstição? Que isso você não comentou muito. Bom, gente, faz parte da superstição e do folclore até muito descrito lá por Cornélio Pires que é a situação da utilização do café em outras com um viés meio que místico, tá? Vamos imaginar o seguinte, antigamente, no começo do século XX, acreditava-se que queimar o cabelo, por exemplo, a pessoa enlouquecia. Uai, Márcio, mas que trem mais louco? Sim, mas mais louco ainda é a situação que tinha pessoas que acreditavam que pegar, fazer um café e pegar algumas gotas de suor de cavalo e misturar no café, você poderia enlouquecer um adversário, uma outra pessoa, tá? Então existia-se essa superstição. Bem como existia uma outra superstição que era pegar uma camisa em que a moça dormiu duas noites, passar-se um café usando ela como coador e dar para a pessoa que ela gostava, dar ali para o rapaz ou moça que você quer gerar esse encantamento. Mas tem que ser duas vezes, uma no almoço e uma na janta. Ou seja, o café, ele enlouquecia e ele também apaixonava. Mas se a gente pensar, as duas coisas estão meio juntas, né? Um outro relato é de pegar o Santo Antônio, enforcá-lo, colocar uma cordinha enforcando o Santo Antônio e colocar ele de pendurado dentro de um coador. Ou seja, mais uma forma de atrair a pessoa amada para si. Então, nós temos algumas superstições e alguns folclores acerca do café como um remédio, como um elixir e também existem algumas outras como tomar o café sentado traz riqueza, guardar os primeiros três grãos durante a... quando vai começar o período de safra, né? De uma safra nova. Retirar-lhe os três primeiros grãos e guardar gera também riqueza. Esse eu não fiz não, gente. Mas já que eu li, não custa tentar. Então, tá, pessoal? Era isso que eu queria comentar com vocês, mas o mais importante de tudo isso é a gente ver o café estando presente no dia a dia do povo brasileiro, do povo simples até o povo mais letrado e do café o especial que hoje em dia a gente fala tanto aqui com vocês, mas também tem o café tradicional que faz parte do dia a dia das pessoas e a minha vontade é sempre cada vez mais ir gerando essa paixão pelo café e, consequentemente, a gente ir ressignificando o café nosso do dia a dia com o café de qualidade, com o café especial. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais, viu? Tchau, tchau!